Vou botar uma brincadeira pra você aqui agora, um minuto de cada Tá vendo, já não apanha o olho Boa Fui só feio O cara é peso pesado, ele quer café Não quer pingadinho não Pô, dá licença Fala Deus né Fala Deus Fala Deus Fala Deus Tá cheio? Nada, só pingadinho que ele joga pro cara Tu fez pouco né Tá tomando né Eu fiz pouco? Tá tomando né Olha ele Olha ele Olha ele É Pega aqui É Vem embora Parece um sabiazinho né Dá licença né Mais trabalho Os dois ali tomaram o pré-treino né Tomaram o pré-treino Tomaram o pré-treino Tomaram o pré-treino E bate tranquilo né Não pesa né É Hoje O treino é Aos comandos do monstro É Então Hoje A galera vai Receber um pouquinho dos conhecimentos dele Que é um monstro A galera sabe muito de grappling O jogo é importante que ele passe um pouquinho pra molecada Vamos com esse aqui assim Esquimando Vendo as rimas Chegou aqui ó Outro lado Põe a mano Pode? Grimou Chegou A passada Ó Troca agora ó A minha troca Vou passar pra cá Vamos lá Falta o prato Não se apete Vamos lá Não vamos lá Vamos lá É um minuto Olha a diferença de tamanho, tá vendo né? É muito difícil de entrar nele aqui, muito difícil, mas eu consigo, não sei como Olha, tocou na mão, tocou, tocou, pare e pude, a gente começa a fazer isso aqui, tocou, pisou, agachou, olha o nível do cara que está, você olha Quando joga esse dia, vira até você, joga ele vira até, joga de novo, de novo Então, vamos fazer com a mão parada neste cara, você vai abaixar o nível, vai olha, primeiramente aqui, olha Fica na base aí Volta Como se fosse, volta ainda para ir para a rua, de novo Quase, joga de época Na entrada não é você correr, botar o rodelho para entrar logo, não, é você dar uma passada para você subir com o cara Agora, volta Agachou Agachou Seu joelho triste que o joelho sobe Se disse uma perninha, né? Porra Agora eu não estou mais O que os caras falam, não é muito o que é, os caras não são mal Eu sempre fiz essa desculpa, né? Foi para mostrar, tá ligado? Em dai, porra Porra No O que é isso? Porque Aindicado Vamos lá Vamos lá Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Como ele está toda em cima de mim, eu vou jogar o peso para lá e ele vai juntar o peso para ele segurar Se vocês viram minha luta, minha última luta, eu vou fazer aquilo assim Vamos ver, ele joga a deb direto lá, não, joga direto Me perguntei, ele está errado e fez isso Eu só fiz isso aqui Não deixe a água, deixa eu começar logo Entra aqui, cara Peraí um pouquinho, colega Se o colega vai fazer o que, eu vou botar pressão para você Se você queira cair, tenta me derrubar lá Eu vou fazer isso, agora você dá o passo para cá Quebra o juiz Chega na posição, o cara vai dar uns brossos e vai girar A cabeça vai entrar lá, espera aí Tipo é, tipo é A luta com o meu quadril e o meu quadril Olha a quadrilha, hein, gente É para cima, é para cima, é para cima, é para cima Agora é quebra o juiz O que, cara pensa que é o Ant Blades? Parece que é o Ant Blades, olha Parece que é Ant Blades ali Ele colocou o peso certinho, ele colocou o peso certinho, o cara joga o peso e não tem a entrada certa, o cara joga o peso lá, o cara faz isso com você, o cara joga muito isso, o pessoal perdeu o peso, ele pegou o peso, ele pegou o peso, ele pegou o peso, ele pegou o peso lá, o cara não conseguiu derrubar, o cara forte pra c******, aí eu cheguei na polícia, eu não fui, ele não foi, não caiu, os cara que chegam aqui, geralmente você tem que entender que os cara quer pegar aquele ganchinho, só colocar pelo menos a cabeça do cara no chão, outro detalhe que eu vou fazer, estou lá, o cara está aqui defendendo, você fala porra, eu vou largar, vou desistir, Um detalhezinho que eu faço Essa daqui é de Minotaurião Mão aqui, tá vendo? A mão dele está Defenda Guilherme Ataca Guilherme, vai atacar Viu o detalhe? De novo Eu peguei essa daqui essa semana No final da hora eu vou chupar a gente lá Olha aqui O cara está aqui Parado com os crozão Porra, piso do caralho Outro carro Martilhando aqui na manha Vamos, vamos Vamos lá Pô, das pro Fica a força Porra, não consegui, ó Mão cá Mão cá Vou sair Eu faço isso agora Essa perna vai ficar Eu faço isso Só vai mudar só A pegueira dos ganchos Que é nas duas E vai em uma e da primeira posição pra uma outra Detalhe Você defendeu, você olha pra cima Quando o cara tá na igreja da China Veja aqui, olha Afendeu o cara, faz isso Que é isso Que é isso que vai jogar o cara? Olhando pra cima Para o teu moleque Para o teu moleque Isso Boa Perdeu Só do teu cabeça Vou levar assim Boa Perfeito Ele é ok 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 Vamos lá, galera Vou botar uma brincadeira pra você aqui agora Um minuto de cada Chegou aqui, valeu O cara que tá em cima Tem que defender a queda pra não cair O cara tá defendendo a queda pra não cair Pronto Defenderam a cana dessa aqui, ó Vai Tá bom, pá? Já eu vou De novo Encaixa lá a posição Valeu Valeu Vai ser um minuto O cara Embaixo Calma Isso, valeu Vai Vai dar um barco O cara tá defendendo, ó Tá defendendo Ó Bota de novo Não é? O cara vai encaixar de novo Derrubou dez vezes, vai ser a mesma coisa, ó Vai lá Bote de novo Bote de novo Abaixa o nível Não, baixa o nível Abaixa o nível Isso Vai, vai, vai Derrubou Ô, ô Ele nem fez força Só fez força Ele nem fez força Ele fez força pro leve Bote de novo Vai, Fiatrile Valeu, vai É double single Não, sem costas Double single É sem costas É double single Boa, vai Boa! 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 É domozinho! Sem costas! Boa! Boa! A cara já mudou! Vai! 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 Continua! Boa! Tem costas! Tem costas! Boa! 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 Vou prontos! Piesc Spin! Boa! 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 Boa, perfeito, bora, bora Entendeu? Desde que o foco era pegar dor possível Você chegou aqui, você fez isso na hora Aí eu baixo o nível, você tentou baixar o nível daqui Daqui o cara fez grima aqui Daqui defende Baixa o nível, você vem aqui Vem a polícia de novo, os caras aqui Daqui ele vai se desgastar mais Pra tentar pegar, defender Você vai buscar com o novo cara Entendeu? Foi bom, vamos lá Tocou ele aqui Entrando aqui a derrubar Eu não consegui derrubar, chegou aqui, ele Caiu aqui assim e ele sai O foco é você tentar gravar o cara No topo ou no single Com o cara que é de pata-boio Já foi O cara que é de costa De bunda no chão Fiz isso aqui ó O cara caiu e fez isso aqui Sai É como se fosse parcial de queda A gente fala na academia, entendeu? Então vai ser tipo uma dinâmica Com vocês aqui os leves Vai ficar a dupla Vai ter mais ou menos um minuto Pra poder o cara Atacar os dois Passou um minuto A dupla não derrubou ninguém Entra outra dupla Bota aí mestre Dez minutos aí É Vamos lá O foco é derrubado O foco é derrubado Vamos Vamos Isso, vamos lá Aqui é dos caras Vai, vamos lá Vai, vai, vai Não, 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 não Vai, boa Boa Vamos derrubar, vai 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 Vamos, vamos Boa, boa 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 defenda Isso aí Muito bom Muito bom Muito bom Boa Muito bom Bota a tinta Aqui tá funcionando, sai doido Bora Uma queda, uma queda É uma queda só Uma queda Vamos, vamos, vamos Boa Boa Vai, vai, vai Derrubarinha Boa Ai Trocou Boa É Boa Boa, vai, bora. Boa, boa, buscou. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, buscou, vamos. Vamos, vamos. Boa, boa de olho. Boa. Nada, nada. Nada, em pé, em pé. Levante, levante, não foi nada. Agora, se ele derrubar, você sai. Boa, perfeito. Boa, perfeito. Dois de pé de novo. Boa, buscando, vai buscando. A guerra é essa. Boa, a guerra é essa. A guerra é essa. Nada, vai. Boa, tipo ele. Boa, mano. Boa, mano. O cara tinha um carinho na queda, o cara saiu. Boa, mano. Boa, mano. Boa, mano. Não volteu no chão, não volteu no chão, não. Apasse dele, apasse dele, apasse. Apasse. Apasse dele. Nada, nada, vá. Boa, chegou o defeito. Boa. Vai. Vai, pegou? Pela. Para ele, ensaio. Boa. Eu estou naturalmente練ida. Vou baixar. Nada. Agora seria o patacete que foi necessário Vai, buscou, pegou Vai buscar o moleque, vai buscar Vai buscar o moleque, bate agora Agora, isso aí vai buscar Vai buscar Lata Lata Boa 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 Agora, olha Boa, isso aí Boa, levou Boa Boa pra você Boa, muito bom Boa pra você Boa 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 e eu sou grande que faço isso fácil eu fico vendo os caras direto desculpa que o cara grande não entra em queda no cara menor olha irmão, ontem tu viu meu irmão vai fazendo a sombrinha daqui a pouco os piso pesado ele é pesado sabe ele é pesado também sabe bate uma preguiça de que ele ia baixar, não bate não os caras mas os caras que eu faço aqui não conseguem fazer os caras ficam acessíveis não tem segredo não tem segredo os caras treinam estou treinando no jogo é igual o cara pegar o cara pegar Khabib e falar que eu vou defender as quedas beleza, pode falar o que quiser mas cai toda hora cara esse é um mestre aqui eu sempre vi o vídeo dele no Instagram lá Youtube e agora os caras pessoalmente a gente já bateu logo a gente boa demais a pessoa tá maluco a galera a galera a galera e é isso galera obrigado aí pela recepção bota na cabeça de vocês que nada chegou fácil na vida dele também e ele só ele também passou como muitos de vocês aqui passaram a gente querendo desistir e ele também passou pela cabeça dele desistir porque tinha que sustentar a família tinha que sustentar mas ele teve a oportunidade de ter a a ação de porra eu vou saca? os treinadores insistiram né e ele mano apostou no conhecimento da equipe dos treinadores e hoje tá aí o futuro campeão da MMA mundial compartilha se inscreve no canal galerinha tamo junto e aí